Fala aí galera, beleza? Carlos mais uma vez aqui com nós, ô louco, tudo errado, mas tá bom, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui no BO2, o choro de muitos localizar e destruir, como sempre, as mesmas coisas de sempre, gamer pra sempre, ô louco, cadê? Tem algum nego já aparecendo, ali é um besta ali de escudo, opa, tá de flex jacks, flex jacks, flex jacks, vamos sair daqui, o bagulho tá frenético, não, morre, morre, morre desgraçado, ô louco, Speedrunner, mano, foi pro saco, agora vamos camperar, que é o que eu sei fazer de melhor, né mano, e bora que bora na escola do, deixa quieto, vambora. Tô sem minha, acabou a munição da bazuca, né mano, deixa eu pegar minha Climber aqui, Tem mais um cara vivo lá, mano, ó, tem um cara aqui, ó, ó, tá fazendo barulho. Eita aqui, velho, ah, haha, eee, José, foi pro saco, vamos botar a gasolina aqui, toma. Nossa, o cara jogou a granada aqui, velho, ô louco. Bom trabalho, infantes, prepare-se para a próxima. É coçado. É, shot. Não pode jogar de shot. É, pelas costas, ainda nem consegue dar silenciado. É, é. Localizar e desgraçado. Agora pronto. Haha, o cara é obrigado a jogar karma, que o cara quer, e a, e o cara que joga de doce tem que fazer, Que os cara quer. Toma na cabeça, toma na cabeça, ah, vai, pro saco. Dá mais uma cremorzinha aqui, velho. Os cara reclama de tudo, velho. Se você joga pelado no escuro, os cara reclama. Se você joga de chinelo, os cara reclama. Se você joga de, de, só de faca, os cara reclama. Se você faz faquinha de mesa de cortar pão, os cara reclama, velho. Ah, pro inferno. Lembrando que eu tô jogando com o Iguinho, um parceiro aí. Sempre joga mod de extinção comigo. Show de bola. Abraça, Iguinho, tamo junto. Vamos continuar camperando aí, meu parça. Tá lá em cima. Mata Iguinho. Cara, destruiu minha claimer, velho. Quem tá aqui? Chupa, speed. Foi pro saco, speedrunter de novo, velho. Acho que ele já vai começar a ficar bravo, hein. Ixi, mataram o Iguinho. Recarrega. Sua equipa está morta. Agora é com você. Será que esse cara tá de flag jack? Abre, seu equipamento foi destruído. Não, toma. Vant, aguardando ordens. Ei, veneno, velho. Tem 72 viva ainda? Eu nem vi, mano. Ixi, tem bastante nego viva ali. Pera aí. Tem um aqui dentro. Tá aqui, tá aqui em cima, na verdade. Ai, travei na porta. Cadê, 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 cadê? Putz, o cara foi plantar a bomba, velho. Quer ver? Ai, eu vou. Ai, nossa, mano. Olha o caderno em casa, né? Chupa! Tá aí, brazuca. Passar aí pra nós, meu parceiro. Esse aqui deu certo aí, brazucão. Pronto, começou. Nossa, mano. Alguém foi... Alguém falou bem de mim aí, mano. O cara falou que black bot é um moleque do meu time, mano. Falou assim, acho que vocês escutaram. Não sei se vocês escutaram, mano. Não sei se vocês escutaram. Joga melhor que você. Galera, vou deixar uma dica aí, você que curte essa série, mano. Se você tiver fone, escuta a série pelo fone. Que dá pra escutar direitinho o que os inimigos falam. Porque é meio complicado gravar a voz dos caras. Alto, né, meu? Mas bora que bora. Aí aumenta o vídeo, aumenta a voz. O bagulho é meio Corinthians, mano. Os caras estão tirando tiro aqui, mano. Tem um aqui de novo. Tem um Vista aqui, ó. Cadê, cadê? Isso é ele ali, velho. Aí, pode o José. Ah, mano. Na moral, velho. Na moral, na moral. Eu sou na moral. Opa, tem o Nega ali, velho. Me carrega. Esse cara aí, Sniper é bom, hein, mano. Ixi, agora é Zito. Complete a missão, só restou você. Agora vem. Rega. O cara vindo aqui. Nossa, velho. Essa foi linda, José. Chupa crocodilo azedo com limão. Ô, louco. Você vai ver uma coisa, mas é da hora. Isso. Vem, vem, vem. Ah, velho. Eu não vou pra cima, não, mano. Sinto muito. Vai explodir a bomba, mas não vou, não. Porque se eu for, eu vou perder o streak. Tô fora, vou tentar matar pelo menos mais um aí. Vou ficar aqui, mano. Se alguém vir pra cima. Ah, tem um besta vindo aqui, ó. Vai, vai. Pega 12, pega 12. Vai, vai, vai. Máquina de guerra pronta mais despachada. Tô agradecido. Máquina de guerra despachada. Perdeu a guerra. Me casa e joga, pô. Nossa, olho louco. Olho louco. Iníme govado. Joga assim, tô fora. Iníme govado. Oxê. Será uma alba baú. Ó, ó. Ó, final pick, hein. Intervalo. Eu não sei se ele tá sendo sarcástico ou se ele está sendo realmente verdadeiro. Mas, o importante é que a gente tá fazendo alguém passar raiva, velho. Que é sempre intuito da gameplay. Vamos subir na casinha do... Na casinha, como que é o nome disso aqui, velho. Sei lá, não sei se ele está me enxiga. Eu vou tentar pegar mais um besta aqui, velho. Aqui de cima é sempre o canal. Você que joga search, localizar e destruir. No mapa do quintal. Aqui é o canal. Game pra ser. Ó, o outro lá, o sniper, já pediu a Rigo, velho. Vou embora, né, José? Cansou, né? De morrer. Cadê? Não vai aparecer nenhum besta ali, não? Nossa, tocou bem na orelha aquele ali. Escutei daqui, velho. Vou pegar a arma do Rambo. Ixi, ficou só eu e Guinho, mano. Peraí, Guinho, que bagulho é louco. Puts, mano. Vai, jovem. Aparece aí. Bota a cara aí, mano. Eu com a minha máquina do Rambo de guerra. Silêncio extremo. Três vivos do time dos caras. Véi, uma hora eu não sei, velho. Pega a bomba aí, vai. Eu vou pegar essa miséria. Porque eu tô vendo que, mano, não vai ter jeito, velho. A gente vai ter que pegar a bomba e plantar. Boa, velho. Pega aí, vamos lá. Bom, vamos invadir, né, mano? Tentar a estratégica, a bazuca das costas. O cara lá. Vai, velho. Tem um aí, tem um aí. Ui, eita. Chupa, crocodilo. Um a menos. Opa. Ai. Ai. Iiii. Ah, mano. Ai, mano. Já bateu esse cara há quatro vezes, mano. Speed Hunter aí. Tadinho, velho. E só mais um vivo, mano. Cadê? Vai, mano. Sai da casa, velho. Comprou o bagulho, pagou. Luterias na caixa. Boluco. Pega, pega, guiu. Pega, guiu. Salão. Eu também não sei como eu errei. Ô, Rubens. Bora X1, Rubens. Vai X1 com o cara, Rubens. É, eu sei que tu morre. Caraca, olha a distância, velho. Vai perder X1, Rubens. 12 do capiroto, velho. 3 a 1 pra nós. Fora o dinheiro do busão. Destruam os objetivos. É, meu Deus, velho. Vamos aqui botar aquele leimãozinho perto do carro pra o besta passar o carro, explodir, ele morrer. Chubir na casinha da maldade novamente. Ó, o besta lá, velho. Ai, moi, moi. Ai, ai. De novo, o cara morreu pra mim, velho. Eu acho que aqui tá a vez, mano. Puta que lá, merda, velho. Ó, mano. 4, 3 a 1 pra nós. 3 mais 1, 4. Essa é a quinta partida. Nossa, meu cara morreu a 5 pra mim, mano. Acho que ele vai me bater, velho. Muito bom, muito bom, velho. Ó, mais um idiota ali. Vai, 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 vai. Putz, eu caí, velho. Não era pra cair, mano. Só tem mais uma gasolininha aqui, ó. Ixi, azedou. Será que ele tá lá de novo? E aí, lá. Fleckjack, velho. Que zica, mano. Agora azedou, hein, Guinho. Olha lá, ele tá ali, velho. Nossa, José. Miser... Ah, miserável. Aqui, aqui, aqui. Toma. Como? Ixi. Como? Como assim, né, velho? Ah, do nada o cara aparece e tal. Mano, esse cantinho é muito bom, velho. Muito bom, mano. Cê é louco. Morre não, Guinho. Morre não que o bagulho vai ser louco, velho. Tá bem ali o cara, ó. Mano. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Ai, ai, ai. Ai, pega. Ô, Guinho, cê morreu, velho. Tá aqui, velho. Tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, José, toma. Carrega a mistela. E vai acabar o tempo, mano. Eu vou pra cima. Vambora. Ai, ai, ai. Ai, meu game. É, velho. Ai, que da hora, velho. Foi muito bom agora, velho. Na moral. Ô, eu ia. Nossa, olha o Kinect do cara ali também, velho. Meu, mantine lixo, velho. Pô, vai tomar no seu cu, negativo, do caralho. Causou dor. Você vem aqui, filho. Fala pouco. Você vem de sniper, você não passa do mundo, sou bichão. Ai, meroso. Velho, isso aqui nunca vai perder a graça, velho. Porque os caras, eles reclamam demais, velho. É qualquer bagulho, velho. Nossa, eu nem vi quanto que eu fiquei, mano. Mas não morri nenhuma vez, mano. Mas foi show. Deixei sua mãe na cama. Ô, louco. Eu vou seguir a... O comentário lá do Jean. Abraço, Jean. De vez em quando eu vou deixar aí os caras... Ficar reclamando aí no lobby, velho. Até começar a tua partida, se eu puder. Dependendo do que os caras falarem, aí eu posto, velho. Mas é isso aí. Se você curtiu, dá um gostei. Se você curtiu, dá um curtiu. Nossa, falei tudo errado, mano. Mas é isso aí. Se possível, se inscreva no canal. Abraço, falou, tchau, tchau. E até a próxima gameplay. Fui. 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 Obrigado.